Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se eu sempre estive em força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Que foi que disse que pra estar junto precisa estar perto Pensa em mim, que eu tô pensando em um ser que me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos em te falar Mas uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é o PDT, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no palmo sul da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece, sempre um parco quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos É você que eu vejo como queria estar contigo Pensa em mim, que eu tô pensando em um ser que me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em um ser 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 que eu tô pensando em um